O meu coração tem que ter coragem, pois eu já cheguei aqui Não vou duvidar, vou seguir em frente, eu jamais vou desistir Eu sei que posso me encontrar, seu passado, viajar Em algum lugar, sei que alguém me espera, os meus sonhos são reais Vão me abraçar e me dar carinho quando enfim achar meu amor Eu sei que posso me encontrar, seu passado, viajar Família, sei que um dia tive que me encher de amor A família, sei que só serei feliz quando encontrá-los Passo a passo vou com fé e esperança, sem saber pra onde vou Olho lá pra trás, pra ver meu futuro, descobre quem foi que sou Sim, eu vou viajar, eu vou desgravar E o passado vou voltar, para encontrar Vamos lá Vamos lá